Bom dia meus amigos e minhas amigas, eu levantei mais cedo, modelei uma tampa de biscoito de queijo e coloquei uma tampinha pequena aqui com 40 biscoitos de queijo para minha querida esposa e está aqui na mesa, estou aqui esperando ela para nós tomar o café Meus amigos e minhas amigas, quem gosta do biscoito de queijo, dá um joinha, vai lá naquele coraçãozinho quando eu estou com o doidinho, ele está quase parando O véi gosta de fazer essa brincadeira porque isso é um serviço muito bem preparado, né? O véi faz com todo o carinho para minha querida e ela merece coisa melhor que isso Isso é coisa simples, simples, mas eu faço para ela com todo o carinho Todo dia tem o biscoito de queijo, o dia que não tem o biscoito de queijo tem o pão de queijo, né? Cafézinho quente, pronto, na hora, está aqui, eu faço uma vitamina também Deixo tudo de um jeitinho para ela, levanta, está tudo pronto Não tem esse negócio não, aqui chama pronto Aqui não tem moleza, o véi aqui é esperto Aqui não brinca não Mas quem não tem a manha, não brinca não, porque pode dar alguma coisa e desandar Café, eu tenho cuidado para preparar ele, que fica delicioso O biscoito de queijo, esse eu pus à mão, fica bom, não tem jeito Esse aqui, eu sou campeão nesse treino, não tem jeito não Eu pelejo para errar, mas não erro Tudo que eu vou fazer dá certo Eu pego com carinho, né? Hora que eu vou amassar naquilo, amassar esse biscoito de queijo Eu lembro da minha esposa E aí eu pego com todo carinho nessa massa e sai coisa boa Isso eu garanto Ai a prova, olha aí, olha que coisa linda, olha aí O que que é isso? Isso não é fácil de se ver, não Esse é o famoso biscoito de queijo Não é brincadeira, não Mas isso é O véi faz porque ele gosta de preparar isso Fazer essa brincadeira para ela, não é que ela levanta Não tem trabalho, já levanta, é tomar o café, né? As contas, as piadas E É alegria, né? O dia tem que passar Levanta mais cedo para ficar mais tempo Acordado Meus amigos e minhas amigas Vamos pôr um joinha aí Vamos escrever nesse YouTube aí Vamos colocar o dedinho lá naquele coraçãozinho Que ele está quase parando E o véi precisa fazer essa brincadeira todo dia, né? E se parar o véi não faz Então o véi tem que estar animado todo dia para fazer essa brincadeira Meus amigos, hoje é nove Me parece que é nove de outubro de dois mil e vinte e quatro E a mesa está formada, viu? Estou só esperando minha esposa levantar para nós degustar o café Mas um bom dia a todos Que tenham um bom trabalho E quem está descansando, que tenham um bom descanso E desculpa aí as brincadeiras E tudo de bom para vocês Que Deus está no comando E que vocês todos estão no poder de Deus Que Deus está acompanhando todos Em toda área de serviço ou de descanso Um abração para todo mundo Um abração para todos